Olá, Xuxuzetes! Bem-vindos a mais um Qual é o Pop? Dessa vez com a participação especial da Tayane. Pra quem não conhece ainda, Tayane é a minha nora, conhecida também como... Xuxu Nora. É isso aí! Se você não assistiu o primeiro vídeo de Qual é o Pop? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Vai lá, dá uma conferida, não deixa de assistir porque é bem legal. E se você é novo aqui no canal e não sabe ainda como funciona esse novo quadro de Qual é o Pop? Nós vamos explicar pra vocês aqui rapidinho. Nós temos aqui, Xuxuzetes, duas caixinhas. Tayane escolheu um pop pra eu tentar adivinhar qual é o pop dela. E eu escolhi um pop pra ela tentar adivinhar qual é o meu pop. Ai, socorro! É difícil, Tayane. Prepara, viu? Cada uma vai ter três dicas pra tentar acertar qual é o pop da outra. E nós temos também, Tayane, você já sabe como funciona qual é o pop, né? É, eu sei! Nós só temos uma chance, tá? Eu tô! Então pensa bastante antes de chutar. Porque pra cada dica você só vai ter uma chance pra tentar acertar. Eu vou acertar. Será, Xuxuzetes? Quem será que vai ser a Lacriane de hoje? Será que vai ser Tayane? Será que vai ser Xuxu? E agora? Como será que vai ser? Eu não sei, Xuxuzetes. Eu só sei o seguinte. A gente tenta acertar daqui e vocês tentam acertar daí, tá? Não vale mentir, hein? Não vale mentir, isso aí. Tayane lembrou bem. Se vocês acertarem, deixa aí nos comentários, dizendo pra gente se vocês conseguiram acertar ou não, tá? E agora eu e Tayane vamos tirar aqui para o ímpar pra ver quem que começa esse qual é o pop. Vamos ver quem que já vai dar sorte no para o ímpar. Eu sempre perco para o ímpar. Eu também perco, então, gente. Então vamos lá, Xuxuzetes. Vamos lá, Tayane. Para o ímpar. Eu falei que eu não dou muita sorte em para o ímpar. Tayane ganhou Xuxuzetes no para o ímpar, então é ela que vai começar. Vai, Tayane. Comece com a sua primeira dica de qual é o seu pop. Xuxuspense. Vamos fazer o Xuxuspense. Xuxuzetes que segue lá no Instagram, tá entendendo bem a parada do Xuxuspense. Então se você não segue a Xuxu ainda no Instagram, corre lá pra seguir. Arroba Xuxu Manias, porque lá rola muito Xuxuspense. Estão perdendo tempo, hein? Bora lá. Bora lá. Então vai, Tayane. Qual é a sua primeira dica? Sou vilã de um filme. Sou vilã. Opa! Opa! Eu não faço nem ideia, José. Eu não faço nem ideia. Mas não é tão difícil de dar um chute, porque vai ter que ser um chute total, porque eu não faço nem ideia, né? Vamos lá. Ela não ia escolher a Malévola, porque ia ser óbvio demais, né? Porque ela sabe que eu amo a Malévola. Então, pela inteligência aqui Xuxuana... Xuxuana? Xuxu... Que diabos foi isso que eu acabei de me sair da... Saiu da minha dente e da minha boca, Tayane. Inteligência Xuxuana foi ótimo. Vamos lá. Bom, pela lógica, né? Vou descartar a Malévola. Então, deixa eu ver. Rainha Má? Hum? Não? Não. Ai, Xuxuzete, esse negócio não é fácil. Parece que é fácil, mas é difícil pra caramba. Então, agora, Xuxuzete, vou pegar aqui a minha primeira dica para a Tayane de qual é o meu pop. Bom, a primeira dica é uma dica também bem complexa. Vamos lá. Tenho uma série só minha. A minha primeira dica é essa. Tenho uma série só minha. E aí, Tayane, qual será o seu chute? Flash? Flash? Errou! Errou! Eu vou acertar até o final. Tá empatado. Zera certo, tá ligado? Ela erra, eu erro também. Quer dizer, eu erro, ela erra também. Xuxuzete, agora é a vez da Tayane de dar a segunda dica dela de qual é o pop dela. E aí, Tayane? Vamos ver, vamos ver. Meu Deus. Olha, eu não sei não, hein? Vamos lá. Vilã já tô aqui pensando em outra. Vai, qual é? Destru coisas poderosas com facilidade. Pô, Tayane, mas quem dica? Chechelenta. Mas é uma dica muito generalizada. Uma vilã, todas as vilãs praticamente destroem as coisas. Não, uma coisa poderosa, poderosa. Ela destrói uma coisa poderosa com facilidade. Bom, Malévola tem esse poder. Malévola não é, porque eu acho que não é. Que ela não ia pegar Malévola. Xuzete, era muito óbvio. Qual foi que eu chutei? Não é Rainha Má. Chuta é Rainha Má. Já tinha até esquecido. Se quiser, qual foi que eu chutei? Pera aí. Não é Rainha Má. Não é Malévola. Pela minha, aquela coisa que eu inventei, né? Caraca, cara. Sou capaz de destruir coisas poderosas? Caramba, quem será essa diacha? Não, 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 não. Ah, eu não consigo. Não consigo, cara. Rainha de copas? Não. Não? Meu Deus, Tayane, que diabo de vilã é essa que você escolheu? Xuxuzete, esse negócio tá tenso aqui. Tá difícil pra caramba. E agora chegou a vez dela. E agora eu vou dar a segunda dica. Vamos ver, vamos ver se a Tayane vai sair melhor do que eu. Porque eu tô ruim no negócio. Xuxuzete, se eu sou muito ruim pra descobrir qual é o pop. Vou logo assumindo aqui publicamente. Bom, a minha segunda dica, Tayane, de qual é o meu pop, é sou uma mulher. Vou me abanar aqui. Sou uma mulher e tenho uma série só minha. Olha, eu sou melhor do que a Tayane. A próxima Xuxuzete eu vou pegar pesado, porque tão pegando pesado comigo aqui, eu tô sendo boazinha demais. Posso falar? Opa, peraí, vamos com calma que eu tô ficando nervosa. Já sabe qual é, Tayane? Posso chutar? Eu tô fazendo pressão. Pode, Tayane, eu tô sendo bom de acertar. Mas vamos lá, pode, Tayane, chuta. Eu sou uma série, sou minha. É, sou uma mulher. É, super girl. Xuxuzete, eu sou uma trouxa. Eu sou uma trouxa, porque eu dou dica fácil e eu sou ruim demais, porque eu nunca acerto. A Tayane acertou. A Tayane acertou, Xuxuzete, eu perdi de novo. Ai, meu Deus do céu, acho que eu vou parar com esse quadro, porque eu sou ruim demais nesse negócio. Não, 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 não. Calma, calma, não desista, tem a última, gente. Não, mas independente de qualquer coisa, a Tayane já acertou, Xuxuzete, porque sim, o meu pop é a super girl. Muito linda, muito fofa. Maravilhosa. Não é, Tayane? Eu adoro esse pop da super girl. E eu sou uma trouxa, Xuxuzete, porque eu acho que eu tô dando dicas muito fáceis. Tayane já ganhou esse, qual é o pop? Mas agora ela vai ler a terceira dica, pra ver se eu não saio tão mal na foto, né, Xuxuzete? Pra ver se eu consigo acertar, né? Porque o outro cabelinho eu errei até a terceira dica também. Calma, calma. Vamos lá. Qual é a terceira dica, Tayane? Ó, recapitulando pra fixar, hein, gente? É, quero só ver se a terceira dica dela vai ser difícil também, tá? Quero só ver. Sou vilã de um filme. Destruo coisas poderosas com facilidade. Uma coisa bem difícil de destruir, mas a vilã foi lá e destruiu com facilidade. E qual é a terceira dica, Tayane? Tenho chifres. Tenho chifres? É malévola? Não. Pô, Xuxete, eu desisto. Eu não sei se eu vou, eu não sei se é pra rir, se é pra chorar, eu só sei que eu acho que eu tô desistindo já desse quadro aqui no canal. Porque eu sou muito ruim no negócio, cara. Quem é, Tayane? Eu jurava que era malévola, eu tinha certeza que não era malévola, mas agora que ela falou que tem chifre, peguei. Eu não sei porque tem chifres, porque as características são parecidas com a da malévola, na esperança. Mas... Como é, Tayane? É a ela, gente. Mas que idiota que eu sou, meu Deus. Sabe o que que acontece? Eu tava... Eu sou lindona aqui, ó. Mas eu sou muito idiota, Xuxete, eu tava com sabe o que na minha cabeça? Vilãs da Disney. Então eu só tava imaginando as vilãs da Disney. Não, sogra. Você ainda falou vilã de um filme. Não, Xuxete, você sou ruim demais. Eu sou muito ruim. Eu não me liguei que era de filme, não. Eu tava ali, ó, olhando. Que torra que ali, ó. Vai, vai, vai. Torra, ela gosta, ela ama, torra, ela gosta. Ai, que raiva. Dessa vez a Tayane não teve tanta culpa não, porque eu sou ruim mesmo, entendeu? A cabeça deu um nó aqui. Mas as dicas dela foram mais difíceis do que as minhas, não foram, Xuxuzete? Deixa aí nos comentários pra mim se vocês acham que eu tenho que pegar mais pesado, que eu tenho que fazer a Xuxu Level aqui, botar só dica difícil pra todo mundo errar também. Ou então as minhas dicas não estão tão fáceis e eu que sou ruim demais mesmo, não consigo acertar nada. E esse foi mais um Qual é o Pop, Xuxuzete? Eu espero que vocês tenham gostado. E se você é novo no canal, não esquece o dever de casa. Aqui, ó lá, se inscrever no canal, clicar no sininho pra você sempre ser notificado quando chegar um novo vídeo no canal, dá o seu like e deixa lá o comentário, né, gente? A gente gosta de ler, né? É isso aí. A Xuxunora lê os comentários todos também. Então não se esqueçam de deixar aí nos comentários pra gente se vocês conseguiram acertar e descobrir aqui qual era o Pop também, tá bom? Sem mentir, hein? Sem mentir, com certeza. Uma beijoca bem grande da Xuxu. E da Xuxunora. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau, Xuxuzete! Tchau, tchau!